Comissão Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Câmara apresentou nesta quarta-feira mecanismos tecnológicos para transformar São Paulo em cidade inteligente. A comissão abordou mecanismos para melhorar a infraestrutura tecnológica de São Paulo e transformá-la em uma cidade inteligente. O geoprocessamento também foi pautado pelo colegiado com soluções para gestão urbana e serviços públicos, além de projetos que possam contribuir para que a capital paulista se torne referência em cidades inteligentes do Brasil. Empresas do setor de tecnologia foram convidadas a participarem e a contribuírem com os trabalhos da comissão. E as tendências de mercado, mas é fato que as principais são, sem dúvida, inteligência artificial, soluções integradas e IoT, segurança cibernética e sustentabilidade. Entendemos aí que projetos de muito valor agregado, projetos que de fato entregam soluções, precisa ter essas tendências dentro dele. Uma cidade inteligente que não tem georreferenciamento de todos os seus patrimônios, quando a gente fala em patrimônio, de via pública, poste, árvore, a gente chegou em um momento em que até a poda de árvore é feita através de aplicativo. São Paulo tem um problema de inundação que não é diferente de outras capitais federativas, e a gente precisa de entender quais são esses pontos de gargalo. Nada melhor que a gente fazer um processo que é um aerolevantamento com scanner a laser. O setor de telecomunicação também foi representado. Internet das coisas é 5G. Então, a TIM, há dois anos atrás, ela criou uma estrutura dedicada a desenvolver esse mercado, onde o nosso grande meta é habilitar, ser o grande habilitador dessa transformação digital de vários setores importantes da nossa economia. Por fim, a Fundação Vanzolini, ligada à Poli da USP e que possui um termo de cooperação técnica firmado com o Legislativo paulistano, apresentou propostas para revitalizar o centro de São Paulo. Construir um sistema que capture todas as informações da cidade e a gente possa fazer o que o pessoal chama de gêmeo digital. Eu posso ter no computador uma simulação do que acontece na cidade para eu poder fazer estudos, para eu poder fazer levantamento e também observar em tempo real o que está acontecendo através de captura de imagens por câmera para poder tomar iniciativas e acompanhar o que está acontecendo. O presidente do colegiado, vereador Sansão Pereira, ao conduzir a reunião, declarou que o principal objetivo é desburocratizar o sistema e tirar os entraves para fazer com que São Paulo assuma uma posição de destaque no cenário nacional quanto à tecnologia empregada na administração pública. Montar um laboratório de dados de forma que esse laboratório de dados chegue na ponta. É o mais importante. Não adianta você ter equipamentos sofisticadíssimos, ele não atende a ponta, não atende a população. Então o propósito, o objetivo é isso, é fazer com que São Paulo realmente venha desenvolver, crescer, trazendo empregabilidade, trazendo renda.